Eu queria ser amado, ter a cariça de toda Quer dizer no teu ouvido, ter um coração que te ama Aqueles olhinhos negros me deixam apaixonado É o meu mais lindo sonho, é ser o seu namorado Aquela que os olhos negros me deixam louco Pois tem delas as coisas que me propagam Com meu olhar meu coração se alvoroça Aquela dos olhos negros me deixam louco Sucesso! Estou sofrendo tanto por este amor As flores que eu mandei pra ela, elas só vão fora Demorei, vou consertar A carta que eu escrevi, ela não respondeu As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem atende, quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar minha dor Vou beber pinga para acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar minha dor Vou beber pinga para acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar minha dor No bar da esquina, vou afogar minha dor No bar da esquina, vou afogar minha dor No bar da esquina, vou afogar minha dor